E aí você faz o quê? Vamos ver aqui, a gente tem umas telas, como proceder, caso isso aconteça com você. Solistar cancelamento imediato da linha, a operadora, indo pessoalmente, né? O Rafa, ele deu ali um sinal muito importante pra você que tá aí em casa. Perdi o meu sinal. Se você tá num lugar que geralmente você tem sinal, você tem que estranhar. E aí é onde a pessoa se conecta no Wi-Fi, pra continuar recebendo mensagem, pra continuar usando ali a rede social. E esquece disso, porque ela tá, entre aspas, conectada ali no Wi-Fi. Enquanto isso, o hacker tá fazendo a festa com todas as senhas. Se você, aí em casa, perceber que o seu sinal caiu, já entra em contato direto com a operadora, porque isso não é normal em regiões com fácil sinal. Um detalhe, entra em contato com a operadora em paralelo com a Anatel. Pelo site da Anatel, você vai colocar o e-mail, que é aquele número, como se fosse um chassi do celular. E colocando esse número, a Anatel vai determinar o bloqueio. Ela, a Anatel, bloqueia também, muitas vezes, antes da operadora. Mas eles são rápidos? Porque nesse país tudo é tão lento, leva uma semana pra qualquer coisa, né? Nunca, veja, o crime é sempre mais rápido do que a solução. A velocidade é bem maior, infelizmente. Mas a gente tem que ir em todos os lugares. Cara, eu concordo. Só pra gente não também colocar tanta fé, que em dois minutos que você mandou, vai voltar tudo a ser como era, porque não foi, né? E não acessar e-mails e nem conversas pela linha do aparelho que foi invadido. Sim. Por que que acontece? Quando ele vai pegar essa conta, ele vai tentar tirar o máximo proveito do seu número. Então, o foco é aplicativo de banco. Não conseguia entrar no aplicativo de banco. Aí entrou no Instagram. Entrou no caso do Gui Napolitano, que é um influenciador digital, tem milhões de seguidores. Ele vai lá e começa a aplicar a golpe por lá. Ele começa a entrar no e-mail do Gui pra ver se tem algum RG, algum CPF, algum documento. Porque com essas informações, ele pode abrir conta em banco, cartão de crédito, tudo no nome dele. E você começa a receber uma série de links suspeitos. Que é assim, olha, aqui é do banco tal, uma operação suspeita. Clica aqui, o bandido te mandando o link pra você clicar e liberar o aparelho pra ele reconfigurar. Quando é um banco de verdade, eu não respondo. Eu ligo pro gerente. É, tá certinho. Porque é melhor não arriscar, né? Temos aqui mais perguntas, Adelão? Tem pergunta aqui, chefe. Olha, o pessoal perguntou uma que até boa, o doutor pode ajudar aqui, ó. Quer ver, ó. Caramba, Kátia. Boa tarde, Gustavo. E doutor, sei bem da situação do Gui, né? O Gui Napolitano, passei pela mesma coisa. Mas a gente pode fazer algo contra a operadora, doutor? Tem algum tipo de controle ela? Pode. Na realidade, é o seguinte. A operadora, ela é diretamente responsável nesse tipo de fraude. Então, assim... Mas tem que processar. Tem que processar e quanto mais prova, melhor. Então, eu costumo até dizer o seguinte, é uma coisa que parece que a gente vira meio neurótico em produzir prova. Mas no momento que você for na operadora, pra fazer a queixa do que aconteceu com você, registre o que você puder. Grave. Filme o que você puder. Grave. Tudo vai ser prova a seu favor. Porque muitas vezes você vai na operadora, a pessoa lá, o funcionário vai olhar, vai falar, é, realmente clonaram aqui e realmente isso tá acontecendo muito. Isso tudo é uma prova. Clonaram o celular do Gustavo. Gustavo, eu vou com você na operadora. E eu fico filmando tudo, tudo, tudo. Você pode filmar. Também não é necessário filmar, porque a responsabilidade vai ser da operadora. Mas tudo bem. Mas eu digo... Mas tem mais prova. Eu digo, eu já tenho processos no escritório de pessoas que filmaram o funcionário falando. Isso tá acontecendo toda hora, aconteceu com o seu. São bandidos no município de tal. Isso vai pra um processo, fica muito mais fácil. É. Vamos ver mais uma pergunta. Mais pergunta, chefe. Ó aqui, ó. Eliane, é isso? Eliane. Boa tarde, Cátia. Aqueles processos de danos morais contra as operadoras por cobrança indevida, tá parado até hoje. Será que vamos quando tem previsão? Ela fala de danos morais, mas nesse caso também tem processo que a gente faz e demora a sair. Demora. Na realidade é o seguinte, você tem que entrar com o processo, e eu digo o seguinte, não é por conta de advogado, coisa do tipo. Você tem que entrar com o processo pra não deixar passar impune esse tipo de postura e pra forçar as operadoras a aumentarem a segurança. Agora, o processo no Brasil a gente sabe que demora. Então, assim, não adianta também o advogado que prometeu falar, não, você vai resolver isso daqui a seis meses. Não vai. Você vai levar alguns anos. É, os sacaranetos da gente que vão ver esse dinheiro. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, você tem que fazer isso. Isso é a única saída. Então. Como tentar se proteger? Vamos ver, ó. Realizar a autenticação de duas etapas em todos os aplicativos que disponibilizaram esse recurso. Aí um parênteses, porque quando você vai realizar a autenticação em duas etapas, que é você criar uma barreira extra à sua senha, é não colocar o seu SMS, porque o que a gente tá vendo aqui, não adianta. Não adianta. Então, algumas dicas excelentes aí, tá? Tem o caso do segundo chip e da segunda linha. Ah, Gustavo, eu não consigo, nesse momento, ter dois chips, pagar duas contas, né? Legal. O Gui Napolitano falou que blindaram o celular dele. O que que, na verdade, fizeram? Baixaram um aplicativo de autenticação que gera números a cada um minuto, como, lembra antigamente, aquele dispositivo do banco chamado Tolkien? Sei, sei. Dá pra você fazer isso de forma digital com aplicativos. Google e Microsoft, se você jogar na loja oficial dos aplicativos, você vai achar ou o Microsoft Authenticator ou o Google Authenticator, né? Eu sei que muita gente aqui usa. Isso é a blindagem pra você não ser hackeado. Foi aquilo que você fez pra mim. Ele fez e no meu, né? Foi verdade, Alex. A gente fez. Falei, bate esse aplicativo, Alex. Na hora. Tentaram pegar meu Instagram e ele falou. Verdade. É? É a blindagem. Você fica protegido. Então eu posso ter dois chips, mas a blindagem... Pode. O que você não tem é paz nesse mundo. É o que eu tô falando. A gente vai ter... Se a gente tiver dupla autenticação em todos os lugares, senha e tudo quanto é... Vai precisar do caderninho. Ninguém vai decorar tudo. Não vai dar. Ô, Rafa, você queria falar mais alguma coisa? Queria, Kátia. Porque assim, a gente fala muito, né? Que as operadoras, elas têm que investir em segurança. Elas têm que realmente... Elas são responsáveis, obviamente, pelos dados dos clientes. Só que elas também têm que investir muito na gestão. Porque no caso da Talira, por exemplo, quando a gente foi numa loja da operadora, o vendedor falou, peraí, tem uma solicitação aqui de pedido de troca de chip de uma semana atrás, lá no Guarujá. Numa loja nossa do Guarujá. No nome dela? No nome dela. Não foi você? Daí a gente falou, não. A gente tava aqui em São Paulo, tava tudo... Daí ele falou, peraí. Aí ele falou, vou solicitar o novo chip. Ele percebeu que foi um golpe. Aí ele falou assim, não, peraí, vou solicitar. A hora que eles foram fazer toda a questão da tecnologia, de senha, verificação facial e digital, o que aconteceu? Não tava batendo nada com o dela. Tocaram? Porque foi alterado lá nessa loja do Guarujá. Ou seja, tem pessoas da operadora, funcionários, que também estão envolvidos neste esquema. Então, não adianta você só investir em segurança, sendo que tem um funcionário que vai facilitar em relação a isso. Sim, foi o que a gente falou dessa pessoa que nós conhecemos, inclusive você também, que trabalhava numa operadora de telefonia e vinham algumas pessoas e falavam assim, ó aí, ó, me passa o cadar de algumas pessoas que eu tô te dando uma grana. E eu não quis, mas que ofereceram, ofereceram. Lembra que essa demissão é justa causa, né, doutor? É. Mas justa causa, tem que ir pra cadeia. Na realidade, o bandido não tava ligando muito pra demissão. Agora, esse é um golpe que realmente ele precisa ter um braço dentro da operadora, senão você não consegue. Então, as operadoras tinham que investir, têm que investir muito mais em segurança. Mas eu posso te falar, não, prático não é o que acontece. Eu comentei outro dia que eu precisei fazer um ajuste na minha conta do telefone, eu queria acrescentar uma coisa e aí, pelo aplicativo não dava. Liguei lá na telefonia, que é a mesma coisa, telefonia e TV a casa. A menina tava em casa, fazendo home office, com o bebê chorando. E a criança chorava tanto, eu falei, mulher, vai lá ver a criança chorando, eu espero. Eu tive que ficar esperando. Ah, não, mas meu marido tá lá falando, mas tu tá vendo que ele não tá fazendo nada, acho que ele dormiu. Vai lá que a criança tá gritando. Então, vê, se é home office, eu posso ser a contratada, mas eu fico sentada no sofá e tem um bando lá que vai trabalhar pra mim. É verdade. O crime, concordo. Concordo, é uma quadrilha tão... Não é uma função que dá pra ter home office, gente. É, tem níveis de permissão, né? Você vai ter médico home office? Ele vai te operar pro home office? Tudo bem, em algumas situações de um dia, até consegue te operar à distância. Mas, caramba, né? E a gente tem que alertar pra cuidados básicos, né? Entrou na loja, na operadora, se alguém falar um segundo que eu vou ali... Ah, ferrou, né? Já volto. Isso não existe. Quer dizer, você não desgruda os olhos do seu celular um segundo. E você? Lógico. Vamos lá, eu vou lá. Ah, deixa eu ver o seu chip. Eu vou ali e volto também não existe. Ah, então. Mas, gente, como é complicado, né? Ah, Fê Maria, às vezes eu acho que tudo que veio pra facilitar a vida da gente só veio pra complicar. Isso, na realidade, é uma característica do Brasil. Porque, assim, enquanto em outros países você investe pra ter tudo no celular e facilitar a vida da pessoa, aqui vira um inferno. Você põe tudo no celular e você não tem paz, né? Não, não. E um detalhe muito importante que o Gui Napolitano falou é o seguinte, é óbvio que você tem que fazer BO em qualquer golpe, tá? Só que o boletim de ocorrência no Brasil também sofreu uma distorção. Porque o boletim de ocorrência era você comunicar à polícia que foi vítima de um crime e a polícia investigar aquele crime. Mas não tem nem policial pra investigar? Apualmente, ninguém investiga nada porque o volume é estatístico. Então, o BO serviu só pra você ainda se resguardar e fazer prova algum dia. Se precisar, né? Se precisar, quer dizer, você ainda vira meio refém daquilo. Quer dizer, se eu não faço um BO, amanhã eu vou me acusar de estar usando o celular e nem eu sei como provar. Você só se protege pra não ser prejudicado de novo na mesma coisa lá na frente. Exatamente. É muito triste, né? Ainda que a gente tenha, ó, nunca forneça nenhum dado seu a terceiros ou empresas que solicitem e desconfie de ligações ou mensagens suspeitas por WhatsApp ou e-mail, mas nesse caso específico da portabilidade nem chega nada disso. Não chega, às vezes chega um SMS e às vezes não chega e tem muita quadrilha atuando nesses golpes, né? Falando, olha, aqui é da operadora X e eu tô te oferecendo um plano melhor por R$15,90. E aí a pessoa fala, ah, eu vou economizar mais. Ah, o que eu preciso fazer pra ter esse plano? Ah, me passa aqui seu número. Vai chegar um SMS pra você? Passa aí o seu código. E a pessoa começa a fornecer todas as duplas autenticações. E aí a gente vira bicho do mato, né? Eu que não atendo o telefone quando toca. Só atendo quando tem o nome da pessoa que eu conheço, porque senão eu não atendo. Eu também. Aí, é até deslegante, né? Sim. Porque as pessoas falam, ah, eu te liguei. Ah, eu vi, mas como eu não te conheci, eu não te atendi. Mas tem que falar, mas é chato. Mas isso é uma dica de ouro, hein? Não atenda a ligação. Principalmente ligação de banco não se atende. Ah, mas o gerente precisa falar comigo, ótimo. Você liga de volta pra ele. Você viu que foi do banco, você vai ligar de volta. O banco não vai fazer nenhuma operação sem você autorizar. Portanto, você atender a ligação é só risco que você tá correndo. É, eu vou te falar. E eu tenho o telefone celular do gerente do banco, porque eu falei, pra eu ter conta, eu tenho que ter seu celular. Pra confiar, né? Porque senão ligar no PABX eu não ligo. Porque senão eles podem transferir as ligações, como a gente sabe que eles fazem, até no caixa eletrônico. E aí a gente se lasca. Todo mundo tem que saber quem é o seu gerente e entrar em contato com ele. Então, gente, fica aqui a dica pra você. É claro, dá trabalho, é difícil, mas é a única saída que a gente tem. Por sinal, quer ficar mais atento, aprendendo com quem entende? Segue o Gustavo nas redes sociais, arroba G Torrente. E aí você tem muitas informações lá, pra segurança sua, da tua família e de todo mundo. Gui, obrigada por você ter participado, viu? Obrigado, Kátia. Obrigado aí todo mundo aí que assistiu também. Um beijo aí pra todo mundo. E boa sorte também, né? Pega as dicas aí, ó. Isso aí é vale ouro. É vale ouro. O pessoal querendo te seguir, arroba Gui Napolitano, né? Isso, arroba Gui Napolitano. Um beijo, viu? Fica com Deus. Tchau, Rafa. Tchau. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Kátia. Boa semana pra você. Vou passar os contatos também, doutor Francisco Gomes, que é advogado especialista em direito digital. É só você seguir, arroba Francisco Gomes, a TV de advogado. Obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada, Kátia. Tchau, tchau.